A Lê fala no telefone, né Lê? Gatinha Pietra, toda braba O que você está fazendo, Pietra? Tentando fazer um vídeo Do que? Ensinando a fazer e modificar o seu caderno Modificar a capa do caderno? É Como você vai fazer? Eu já enfinei uma folha Você escolheu o Bart É, eu escolhi o Cintos E você pinta? Sim O skate foi meu pai Quem é seu pai? Ele, a Grêmio Eu Aí eu vou recortar um pouco O meu caderno já é bonito É, ele é bem bonito Aí eu vou recortar o desenho que eu pintei E vou colocar aqui Aí vai ficar um pouco mostrando Mais colorido, né? É Bonito E depois eu vou comprar um bebê Que dá pra colocar nessa coisa breve Então, manda um beijo pra sua galera do YouTube E quando ficar pronto, você mostra Um beijo E quando ficar pronto, mostra Tchau 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 Então, gente O caderno já ficou pronto É, eu achei que ele modificado Ficou bem mais bonito do que antes E ele ficou assim Muito lindo Aí eu fiz uma capinha por dentro É, caderno de desenho Que é um caderno de desenho que eu fiz É pra mim desenhar Então Esse foi o vídeo Eu tomara que você tenha gostado Eu adorei Como ficou o resultado E Um big beijo pra vocês Se você gostou do vídeo Dê um like aqui embaixo Compartilhe E também Comente aqui embaixo Se você gostou do vídeo E Um big beijo Um big beijo